o melhor foi o da Natalia, foram dois filmes pra Natalia, Shrek, que eu adoro, foi um filme que eu não entendi até agora, qual o nome? a porra, a origem? não foi explosiva, Shrek, Shrek, puta, eu nunca vi o origem louco, você fala zoando, eu adoro Shrek, não, mas é Shrek que vocês falam, não é Shrek? 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 não é Shrek, que nem as camisas lá do Uruguai, não cabe a lua, não é Shrek, é S-H-R-E, Shrek, Shrek, é Sh-R-E-C, ai eu falo Shrek, desculpa pessoal, ela fala não Shrek, eu pra mim ela tava zoando, ai eu vo-do, vo-do, gente, eu vou, obrigada